E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Guia Sobrevivência em Animal Crossing. Hoje nós estamos aqui para falar com vocês porque vai sair uma atualização no dia 23, provavelmente nós estamos postando isso no dia 21, daqui a dois dias, então na quinta-feira nós vamos ter uma atualização que vai trazer uma porrada de novidades para Animal Crossing. Se você, como nós, já explorou tudo que tinha, tudo que o jogo te oferecer quase, já está colecionando suas furnitures, já está montando sua ilha, já renovou toda sua ilha diversas vezes, já mudou o landscape dela, toda a paisagem dela, talvez com essa adição de novos eventos e novos itens e novos personagens a gente possa ter um pouco mais de diversão para se ter no nosso jogo de Animal Crossing. E vem muita coisa porque essa atualização veio já sabendo, nós sabíamos que ia ter um dia, uma comemoração especial ao Dia da Terra e é justamente por isso que a gente vai ter logo nos próximos dias algumas novidades. A primeira delas, que vai acontecer já no dia 23, quando a gente fizer essa nova atualização, é a chegada de um novo NPC que vai conversar com a gente, trazendo itens, trazendo vendas, que é o Leaf. É uma preguiça que vem de arbustos, sementes de flores e outras coisas relacionadas a isso. Então, nós vamos ter a volta dos arbustos, que é uma coisa que o jogo ainda não tinha e eu acho que talvez muita gente nem lembrava que tinha, onde você vai poder usar para decorar a casa dos seus vizinhos, vai poder usar para decorar a sua própria casa, tornando tudo mais bonito, mais belo, mais legal. E eu gostei bastante, eu achei que tem uma variedade bem legal de arbustos para você montar, você pode montar caminho de arbustos e outras coisas do tipo. E esse personagem, então, é mais um NPC para vir e invadir sua ilha e tornar o seu gameplay um pouco mais divertido ao longo dos dias. Também nós vamos ter a chegada de um outro NPC, que é o Jolly Red Treasure Trawler, que ele vai vir com um barco, atracar na sua ilha, e ele vai trazer móveis e artes para você comprar. Ele vai trazer várias artes para você, artes falsificadas, provavelmente, mas vai ter várias opções para você decorar a sua casa e também novos móveis para você utilizar, comprar ali. Assim, não precisa depender de receitas e nem depender da Nuke Cranes oferecer esses objetos. E uma das coisas mais legais é que o museu vai ser expandido. Nós já tínhamos algumas informações, um NPC tinha comentado com alguns usuários que provavelmente ia ter uma expansão no museu trazendo arte, e isso foi confirmado agora. Você vai poder decorar o museu com objetos de arte, com quadros, com estátuas e tudo mais. E é mais uma opção aí para você poder colecionar e buscar para tentar decorar e aumentar o seu museu e completar ele. A outra novidade é que nós vamos ter inúmeros eventos ocorrendo em todo mês de abril, maio e junho. Então, fica preparado aí que vai ter muita coisa acontecendo. Acho que vai ter pouco espaço para você descansar e relaxar, porque realmente vai ter bastante coisa para fazer. O primeiro deles é o Dia da Natureza, que ocorre de 23 de abril a 4 de maio, e que vai trazer Nuke Miles temáticas para vocês. Ou seja, você vai poder... Vai ter tarefas especiais para fazer, plantar arbustos, plantar flores e outras coisas do tipo que vão render para você milhas com um multiplicador a mais. Ou seja, são milhas que vão valer um pouco mais do que o normal. Atividades que vão valer um pouco mais do que o normal. De 1 a 7 de maio, a gente vai ter o dia de maio, que vai ser uma semana onde você vai ganhar um ticket por dia para visitar uma ilha misteriosa, cheia de obstáculos, principalmente, é o que aparenta no trailer. E vai ter um visitante familiar que pode ser encontrado lá, que é o Rover. O que você vai poder conversar com ele, o que você vai poder fazer com ele, ainda não está muito claro. A Nintendo foi bem vaga, inclusive no pré-release que ela mandou para todo mundo. Mas ainda assim, encontrar esse personagem que é extremamente conhecido dos antigos fãs de Animal Crossing vai ser uma boa oportunidade. E claro, todo dia você vai poder ganhar essas milhas temáticas, esses ingressos temáticos, para ir nessas ilhas especiais, que sempre são boas, porque você começa a ter ideias diferentes também para a sua ilha. Isso é muito bom, porque você começa a implantar aquelas ideias que você viu na sua própria ilha, tornando ela bem diferente. E óbvio, chega daquelas ilhas desertas que a gente não aguenta mais visitar, que a gente já viu 550 vezes e não tem mais graça. Então, vamos ver o que vai dar para fazer nessas ilhas, e vai ser muito divertido de 1 a 7 de maio. De 18 a 31 de maio, nós vamos ter a comemoração do Dia Internacional do Museu. Nele você vai visitar o museu e vai ganhar um cartão. Nesse cartão, você vai ter que identificar peixes, fósseis, insetos que você tem no seu museu. E se você ver eles, você ganha um carimbozinho. Com esse carimbo, você pode trocar por alguma recompensa, que também não foi ainda explicada pela Nintendo o que vai ser. Mas ainda assim, é uma ótima oportunidade para você revisitar seu museu. Ele é tão bonito e está lá, parado, muitas vezes vazio, sem ninguém. Você pode ir lá conhecer ele, valorizar o museu, e ainda por cima sair com alguns prêmios para você, de 18 a 31 de maio. E no mês de junho, de 1 a 30 de junho, nós temos o mês de casamento, onde você vai poder visitar a Harveys Island. E lá você vai ter um casal que vai fazer fotos de casamento. Quanto mais fotos você tirar, mais móveis com temática de casamento você recebe, e você pode imobiliar a sua casa. Esse é um outro tipo de evento, bem diferente dos outros que a gente teve até então. Todos eles bem diferentes do Bunny Day, que foi o primeiro evento que a gente teve. E nenhum deles, graças a Deus, com balões de receitas, peixes, ovos, e ovos enterrados para ficar enchendo a nossa paciência. Mas como dá para ver, essa atualização vai dar uma revigorada no jogo, que já foi o jogo mais vendido de março nos Estados Unidos, e está sendo um sucesso absurdo entre os players, principalmente durante essa quarentena. Então vai ter muita coisa para você se entreter, e obviamente aproveitar e não sair de casa, ficar na sua quarentena, ficar no seu isolamento, se divertindo com Animal Crossing. Assim que tiver mais informações, a gente traz para vocês. Nós vamos fazer live, obviamente, principalmente do Dia da Natureza, e de todos esses outros eventos. Então fica ligado aqui no canal, e nós vamos trazer mais dicas para você, no nosso guia sobre vivência aqui do canal. Se inscreve, deixa um like, comentário aqui embaixo, o que você acha dessa atualização, e nos vemos na próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.